Então vamos lá, abram aí o menu principal para a gente poder então colocar uma nova opção aqui Pode até ser nas movimentações mesmo, onde está a parte aqui de vendas Que é para inicialização do certificado digital Por que isso? Toda vez antes de você gerar uma nota fiscal, você vai ter que inicializar o seu certificado digital Mas para mim fazer e gerar essa nota fiscal, vou precisar de ter um certificado digital? Sim, um certificado digital de nota fiscal do consumidor eletrônica Eu tenho um aqui que eu vou estar testando com ele, que é de NFSE, que é para serviços Que é um que eu utilizo aqui para emitir minhas notas para prestação de serviços Mas aí você consegue aqui então testar com qualquer certificado digital Inclusive, para essa parte de certificado digital, você vai conseguir testar até mesmo com o certificado digital do próprio Windows Então quando você clicar para ele abrir as opções de certificado digital, ele vai mostrar alguns outros que são do próprio Windows Beleza? Então vai dar para vocês testarem essa parte inicial Se você não tiver do NFCE, não vai conseguir gerar nota, obviamente Mas você vai conseguir fazer os testes aqui perfeitamente Você tem duas formas para poder trabalhar Gerando pelo PDV, pela tela de vendas, as notas fiscais Ou comprovante não fiscal, que é muito comum em PDV Se o cliente pedir a geração da nota fiscal, você vai ter a opção aqui de consultar vendas E vai poder também gerar através do número da venda Eu vou criar aqui então uma nova opção Ou pode ser aqui mesmo Vou colocar ela aqui, chamada certificado digital E aí então ele vai abrir uma tela onde nós selecionaremos os certificados digitais Então aqui vou colocar o seguinte, no caption dele Certificado digital Pronto, é um novo menu que nós temos aqui Vou dar um duplo clique nele E vou aqui criar um formulário para abertura e escolha do certificado digital Vai ser um pouquinho menor Vamos colocar aqui para ele o nome certificado digital Você vem aqui nas configurações de ícones dele Eu não quero que fique maximizado Eu também não quero que no border Icons aqui, no border não, no border style Ele possa redimensionar as bordas do formulário Então eu deixo o single A cor, vamos colocar a cor do nosso sistema mesmo aqui Mas também não vai fazer muita diferença não O nome, FRM certificado E o que mais? Vamos ter aqui Position, para que ele abra centralizado Está ótimo São essas então as configurações que nós teremos para ele Ctrl S, porque o formulário não está salvo Vem aqui dentro de movimentações Certificado digital Certificado digital Beleza Está aí então o formulário criado Aqui no menu vamos colocar então a chamada para ele Pronto Depois vai ter até que ter algumas informações aqui antes Mas eu falo disso já já Certificado digital Ele não vai encontrar aqui porque eu tenho que implementar a unit dele Agora se encontrou barra de espaço Ele já encontra o meu formulário Perfeito Maravilha Tendo feito isso Nós vamos fazer o seguinte Eu vou pedir para vocês abrirem uma outra janela do DELF E abrir um projeto que está lá na pasta de exemplos Então file open projects Você vai vir aqui C2 pontos Componentes E se você colocou claro a pasta de componentes aí Está em outro lugar vai lá ACBR Vamos aqui nos exemplos Exemplos E aqui nós temos o ACBR E DFE E aqui nós temos exemplos Por exemplo de NF Beleza Vamos clicar aqui em DELF E aqui nós temos um dos exemplos Que nós podemos utilizar Vou dar um duplo clique Para ele abrir o projeto E aí vocês vão ver aqui Que ele tem tudo Como eu tinha dito Para geração De nota fiscal Se ele der isso aqui Pode pedir para ignorar tudo Ok Vai carregar aqui A estrutura dele Aí ele vai ter a Unity 1 Que é essa aqui Com status de serviço Gerar NF Imprimir DANF Muitas opções aqui já pré-configuradas E aqui a Unity 2 É a Unity do certificado digital Então estou abrindo ela Porque eu não quero ficar colocando componentes E aqui nós vamos ter Se eu não me engano Três componentes Que é o componente aqui da grid Que é uma string grid Um botão de cancelar E um botão ok Então eu vou copiar Esses três recursos E vou colar aqui Pronto Dentro do meu projeto E aí nós vamos então Configurar Esses objetos Esses elementos Para nós podermos utilizar Aqui Aqui ele ficou um pouco maior Deixa eu ver É Mas provavelmente é porque ele Está aqui como client Eu vou tirar esse alinhamento Client Deixando em non E os botões Sabe-se lá onde Foram colados Não foram colados Na verdade Então eu vou pegar ele Porque já sei Por que aconteceu isso Vou até deletar É porque provavelmente Aqui eu tenho um painel Onde ele está associado Nós temos um painel Aqui embaixo Então eu posso copiar Esse painel Com os botões Olha lá E a string grid Pronto Aí eu vou colar aqui E aí ele vai acompanhar O tamanho do meu formulário Até diminuir um pouquinho Pronto Ctrl V Está aí Bem semelhante Ao que nós tínhamos lá E aí Quando nós tínhamos lá Obrigado.